...artigo 15, que visa dificultar o direito dos segurados de poderem requerer os seus direitos. Pois hoje é estabelecido que eles podem recorrer a uma vara estadual, caso não haja uma vara federal no seu município. Com as novas regras, eles seriam obrigados a procurar uma vara federal, caso ela esteja a 70 quilômetros do seu município. Ou seja, isso vai demandar mais tempo para os segurados, pode perder um dia de trabalho para, na verdade, só ir atrás daquilo que lhe é de direito, ou mesmo despender mais gastos. No nosso ponto difícil, isso é muito prejudicial aos trabalhadores, por isso nós estamos pedindo a supressão desse item. Para além disso, senhor presidente, é muito importante destacar o cenário político que nós estamos vivendo, que é absolutamente grave. E no dia de hoje, nós tivemos a notícia de que o presidente Bolsonaro reiniciou uma cruzada sobre aquilo que ele acredita ser uma ideologia de gênero, mas que não passa de uma alucinação, mais uma das alucinações desses setores fundamentalistas, que infelizmente se ocupam dos espaços do Congresso e também da Presidência da República. Quando ele diz que vai proibir qualquer debate de ideologia de gênero nas escolas, como se esse conceito de fato existisse. Em nenhum espaço acadêmico, científico, universitário, em nenhum espaço em que as pessoas pensam e formulam sobre ciência, sobre educação, se instituiu esse termo ideologia de gênero. Mas eles insistem em repetir para tentar criar uma confusão perante a sociedade. E, na verdade, eles tentam, mais uma vez, demonstrar o seu preconceito e o seu ódio com uma população que é tão vulnerável, que, inclusive, através de uma pesquisa feita recentemente pela AB LGBT, mostrou que 60% da população LGBT já foi agredida verbal ou fisicamente dentro das escolas, sendo que as escolas deveriam ser um espaço, sim, seguro para essas crianças e que elas deveriam ser acolhidas e ensinadas desde criança que devem respeitar os outros para que não se tornem como alguns deputados que têm coragem de ir ao microfone e serem LGBTfóbicos e ainda baterem no peito e se orgulhar disso, assim como o Presidente da República. Debater conceitos nas escolas é garantir que as crianças conheçam os termos da forma como eles são, não só que aprendam uma educação de respeito, não machista, não LGBTfóbica, mas que tenham acesso ao conhecimento. E, nessa mesma onda, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, mandou recolher as cartilhas dos estudantes do oitavo ano do ensino fundamental porque disse que tem um debate de ideologia de gênero, ou seja, as crianças estão sem as suas cartilhas em função do preconceito e da intolerância que o governador João Dória também mostra, assim como o Presidente Bolsonaro e os seus aliados. Deputado,